Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Gabigol tá de volta! Nós estamos chegando! Junto e misturado e abençoado! É o balanço geral, o balanço geral tá chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, combinado, não sai cara, hein? Chequichon, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, o recém-criado, Vale do Ritmo, e aquela faixa que a gente chama assim, né? A faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui! Olha! É verdade! Eu que tô aqui! Eu aqui e você aí, parceria que deu certo! Notícia atualizada, informação, entretenimento, porque é o BG, né? Vem, 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 chega! Chega! Este é Nicomédias Felicio! Eu mesmo, Edinho! Eu aqui e você aí! Estamos felizes, né? Fala, Monier! Quero falar uma frase nessa abertura pra você e pra todos da nossa audiência! Hã? Saiba, Gabigol, será que merece aplauso? Deixa a trilha! Vamos ser felizes! Depois a gente encontra o motivo! Gostou, Lamonier? Eu sou poeta também! É, 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 é! Vamos ser felizes! Depois a gente encontra o motivo, né? É, rapaz! Alguém mandou isso pra mim? É... Eu não vou citar quem foi, não! Não, achei bonito, Gabigol, pra começar o balanço com isso! Vamos ser felizes! Depois a gente encontra o motivo, ó! Essa frase me ajudou! Vem comigo aqui! Sou poeta nada! Eu sou um simples menino que desceu do morro pra brilhar aqui com você na telinha da TV Leste, né? Terça-feira, 30 de abril de 2024! Olha o abril, Lamonier! Tchau, vai com Deus! O abril fechou! O abril fechou! Que mês também demorado, né? Vai embora! Vai com Deus! Amanhã já é outro mês! Primeiro, segundo mês! Uai, então agora nós já pagamos nossos impostos, né? A gente trabalha quatro meses pra pagar imposto, não é? Agora, a partir de amanhã nós vamos começar a ganhar dinheiro! Agora nós vamos viver! Graças a Deus! Você que não tinha comida aí no cachorro-quente, um hambúrguer, é, se privou de comer uma pizza com a família, a partir de agora o que você tá ganhando é pra você! De janeiro, primeiro de janeiro até hoje, você tava só por conta do governo! Tudo que nós fizemos pra pagar imposto! 30 de abril, tchau, abril! E o beijão já está no ar com imagens! Ah, o vivasso da nossa super câmera que fica no Pico da Bituruna, mostrando... Uai! Ah, é, é! Isso é o Tinopão, pô! Bairro Altinópolis, ó! Na verdade, o centro da imagem é o bairro Altinópolis! Mas se você tomar como referência a linha férrea, você vai ver um pedaço do Bar de Lourdes, um pedaço da Vila Mariana, é ou não é? Um pedaço do Planalto, pela fé, pela fé, eu vejo também um pedaço do Mãe de Deus, lá naquela curvinha, e lá, Lamonier, lá no fundão, ó! Lá no fundão! É, eu tô vendo o quê? Ali é o Braúna, sabia? Ó, Braúna, não, desculpa aí! Recanto dos Sonhos! O que chama? Recanto dos Sonhos! Recanto dos Sonhos, Pedra Piracanjuba ali, é! Aqui! Hã? Não, aquele que a gente vai pra Penha do Cassiano! Fugiu o nome daquele primeiro lugar ali! Hã? É! É, tem o Borges, o Borges tá lá no fundo, né? Mas esse primeiro que a gente tá vendo ali, tem um nome diferente? Ali você vai sair no, nos Borges, no Penha do Cassiano, vai sair lá no, no Arizona, no assentamento, mas esse primeiro, hã? Retiro dos Lagos! Aí eu fui falar Recanto dos Sonhos, eu tô querendo é sonhar! É, Recanto dos Sonhos lá pra baixo! Amanhã eu vou lá no Recanto dos Sonhos, tem retiro da igreja lá! Hã? E tem balanço também! Aí, viva o Tinopão que tá no centro da tela, o Tinopão! Ah, tem um pedaço do Santo Agostinho também, hein, Bebiana? Aqui, ó! A direita no alto aqui, ó! Essa imagem vocês brilharam! Vocês agradaram Vila Mariana, Bairro de Lourdes, Altinópolis, Planalto, um pedacinho do Mãe de Deus, Retiro dos Lagos e um pedaço de Santo Agostinho! E esse urubu também, que tá passando aí! Hã? Um pedaço do trevo lá em cima, pela fé, eu tô vendo o trevo lá! Vocês agradaram todo mundo! E agradaram a mim mesmo, que eu amo mostrar essa imagem aí, ó! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando os bairros Santo Antônio e Altinópolis! Eu tô tentando bater o tempo de abertura do Saulo! O Saulo gastou 27 minutos numa abertura aqui, eu ainda não consegui bater! Nosso Deus, tá faltando argumento aqui! Aí é o Tinopão, ó! Tinopão de frente e o Santo Antônio! Hã? E o Carapino tá... Ele tá aí! Um negócio é isso aí, ó! Vai olhando direito aqui, reto, vai vendo o Carapino aí! O Carapino tá em todo lugar, porque eu estou aqui! A temperatura pode chegar a 33 graus! Umidade relativa do ar varia entre 40 e 90% Quanto tempo que deu a minha abertura aí, diretor? O Saulo gastou 27 minutos! Só 5! Eu não tenho mais nada pra falar, não! Vem comigo, porque tem informação no ar! E o Balai tá cheio, misericórdia, ó!